Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Quero convidar você a abrir sua palavra no livro de Jó, no capítulo 3, versículo de 1 a 3, versículo 11, versículo 17 e do 20 ao 23, que nos fala assim. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo, Maldito dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Porque não morri desde o ventre materno, ou não esperei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso, com os reis e ministros do país, que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios. Ou então, enterrado como um aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios. Ali repousam os que esgotaram as forças, porque foi dado à luz o infeliz e vida aquele que tem a alma amargurada. Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura. Por que então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse livro de Jó, como nós sabemos, é um livro onde um homem passa por momentos de muitas lutas, de muitas dificuldades. Um homem que viveu um momento realmente, digamos assim, que ele se encontra, onde ele olha para a vida dele como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não o enxergasse, como se Deus não estivesse cuidando dele. É um desabafo que este homem hoje vai fazer no seu sofrimento. Ele tem esse direito de se colocar diante de Deus e falar, por que eu nasci? Para que eu estou passando isso? Por que eu nasci? Por que eu estou sofrendo tanto? A minha alma hoje deseja morrer pelo sofrimento que me causa. Quando nós olhamos esse livro de Jó e essa leitura, a gente pode pensar que Jó está reclamando para Deus. Que Jó está murmurando contra Deus. Que Jó está amaldiçoando a sua vida e que Deus é culpado de tudo. Mas nós sabemos que não é desse jeito. Quando Jó se coloca na presença de Deus e ele vai falar com essa verdade do seu coração. Aonde ele vai falar, maldito dia que eu nasci. Por que? Porque ele estava passando por aquele momento de dor. Aquele dia, aquele tempo, ele estava passando por um momento de dor. E ele foi então sincero com Deus. E quando a gente vê essa sinceridade, ele vai falando do fundo do coração dele. Tudo aquilo que ele estava passando, todas as dores que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava sentindo na alma. Tudo aquilo que ele estava vivendo e vivenciando dentro dele. Um homem de coragem. Um homem sincero. Um homem que chegou a um ponto de falar e ver que, humanamente falando, ele não tinha mais jeito. O jeito dele de viver era morrer. Mas, quando ele se coloca na presença de Deus, é aí que está a diferença. Quando eu creio que tem um Deus, eu sou sincero com ele. Eu faço a minha oração sincera. Porque eu sei que Deus vai me escutar. Deus escuta. Deus é aquele que olha para nós. Porque ele sabe, meus irmãos, que o humano não consegue muitas vezes curar a sua dor. Que o humano muitas vezes não consegue curar o seu coração. Que o humano muitas vezes não consegue mudar a situação. Mas, no nosso desespero, quando nós temos a coragem de olhar para dentro de nós e ver o que nós passamos. E ter a coragem de buscar o Senhor e ser sincero com ele. É porque nós temos esperança. É porque no fundo do nosso coração e da nossa alma, a gente sabe que Deus, por causa da nossa sinceridade, escuta a nossa voz. Deus escuta o nosso clamor. Deus escuta o nosso sofrimento, o nosso sentimento, a nossa verdade. Meus irmãos, quantas vezes eu e você vemos pessoas ou mesmo nós passamos por dores, por sofrimentos. E quantas vezes nós amaldiçoamos Deus e nos distanciamos de Deus por causa disso. Quantas vezes no nosso sofrimento nós buscamos outras pessoas, outras situações, outros deuses, outros caminhos que não são Deus, que não é de Deus e que não vai acrescentar nada em nossa vida. Muito pelo contrário, vai trazer mais sofrimento. A gente vai buscando muitas vezes, através do nosso sofrimento, coisas que vão nos causar mais sofrimentos, que vão nos causar mais problemas. Sabe? A gente tem que parar para pensar. Quando eu e você passamos por um momento de dor, de sofrimento, de doença. Quantas vezes eu e você, né, passamos por situações de doença onde a gente acha que não tem mais solução. Quantas vezes eu e você já vimos pessoas em cima de uma cama, de um câncer, né, de uma doença e a gente acha que não tem mais solução. Mas dentro da alma daquela pessoa, por causa da sinceridade dela, por causa do amor dela por Jesus, essa pessoa se encontra em paz, em alegria. Por mais que o sofrimento esteja batendo na sua porta. E meus irmãos, a nossa vida realmente, ela é um vale de lágrimas aqui na terra. A palavra de Deus, ela vai falar que só no céu nós não vamos chorar. Só no céu nós não vamos sofrer. Só no céu nós não vamos passar por penúrias. Só no céu nós seremos alegres eternamente. Por quê? Porque a nossa alma vai se encontrar com Deus. E Jó teve essa esperança. E nós sabemos que essa história de Jó, realmente quando chega, né, um determinado tempo da vida dele, é onde a fé dele foi realmente vista por Deus, que ele era um homem de fé. Que tudo aquilo que ele passou, ele jamais, ele abandonou, ele jamais deixou de acreditar em Deus. Ele reconquista toda a sua saúde, ele reconquista todos os seus bens. Ele reconquista a sua vida. Por quê? Porque ele confiava no Deus vivo. E é isso que o Senhor nos chama hoje. Confia em mim. Não importa o que eu e você estejamos passando. Confia em mim. Faça, seja sincero com Deus. E Deus vai ouvir a tua oração. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar, nos ensinar nesse dia de hoje. Que Deus nos escuta. E nos momentos da dor, Ele está ao nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL